Devem passar por audiência de custódia amanhã os seis presos na operação Dream Market, mercado dos sonhos em português, da Polícia Civil de Aracatuba. Agora o desafio é identificar outros suspeitos de participar da organização criminosa que distribuía drogas sintéticas aqui na região. Drogas, dinheiro, anotações do tráfico, celulares e computadores. Tudo isso foi aprendido hoje pela Polícia Civil durante a operação Dream Market, mercado dos sonhos em português. O desafio agora é identificar outros criminosos da quadrilha. Esses telefones que foram apreendidos agora serão periciados e as investigações irão continuar. Obviamente outras pessoas serão identificadas também como vendedores dessas drogas. A operação começou ainda de madrugada e cumpriu 24 mandados de busca e apreensão. 80 policiais civis do Noroeste Paulista participaram da ação. Com exclusividade, a equipe do SBT acompanhou as buscas na casa de dois jovens de 20 anos no bairro Guanabara, zona sul de Aracatuba. O grupo de operações especiais vasculhou a casa e encontrou cocaína e maconha. Os dois foram presos em flagrante. A operação começou há dois meses, quando a polícia prendeu o Diego Rodrigo Lédio Alves, apontado como um dos principais integrantes da organização criminosa, que distribuía drogas sintéticas na região. Durante as investigações, a polícia civil descobriu uma organização criminosa que atuava aqui na região de Aracatuba. A droga era comprada dos Estados Unidos e também de países da Europa. Descobriu-se que através da Deep Web, num site chamado Dream Marketing, pessoas adquirem essa droga. Essa droga entra por Joinville, Santa Catarina, e chega aqui em Aracatuba até mesmo pelos correios. As pessoas que recebem essa droga fazem a distribuição pela região e essas drogas são vendidas especialmente, principalmente, em festas rives.